Música E aí galera, vamos que vamos Música 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 Vamos que vamos, acabou Música 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 contrário de você tá comigo tá comigo isso é a palavra de vermelho de que já sentiu na pele o sabor da traição parceiro que é parceiro 1, 2, 3, vai, 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 vai pra cima do pai, sai do chão galera brasil 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 br O sabor da traição, prazer que é prazer, não vai acordar não Alegria favela, mostra a sua alegria favela Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe nele, só na cabeça dele Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe nele, só na cabeça dele Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe nele, sai do chão Pute, balança, balança, balança Pessoa de sítio, tá ligado? Quem sabe canta, quem sabe canta Ao contrário de você Tá comigo, tá comigo De quem já sentiu na pele Ser o que é parceiro Quero agradecer a presença de todos aqui A gente tá muito feliz com a presença de todos vocês aqui Hora dessa, a galera tá aqui firme e forte Obrigado gente, isso nos fortalece demais Ao contrário de vocês Tá comigo, tá comigo De quem já sentiu na pele Parceiro que é parceiro Só quem é amigo de verdade, balança Vai! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Oi gente! Dá-lhe, dá-lhe Vai, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe Tá comigo, Daniel, tamo junto, moleque Tá criando o coração de verdade A cidade é nossa Um, dois, três, vai Decora comigo, comigo não Decora comigo Só tem que ser Só tem que ser Só tem que ser E aí? Só tem que ser Só tem que ser E aí, gatinho Só tem que ser E agora, filha, filha Só tem que ser Só tem que ser Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Só tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Um, dois, três no 1933 Fazer do passado требou da galera Não sou dela Só tem que ser Tá, tem que ser Esco é Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Eu já disse pra não dar Mas eu sou Ed City Um abraço ao Corpo de Bombeiros Um abraço a todos vocês Eu já disse pra não dar Mas eu sou Ed City Na bola com o que tu tem que aguentar Se liga no pivete da viseira riada E quem tá fechado com Ed City Bota a mão pra cima E representa essa parada No refrão todo mundo pra frente Atenção motor, no refrão arrasta o carro Atenção motor, no refrão arrasta o carro Um, dois, um, dois, três Pode sair da frente Não joga a porra da latinha Não joga a latinha Pode machucar alguém Que intenção é essa? Tá com a intenção de machucar alguém aqui? Vamos se respeitar Respeitar o próximo, tá ligado? Ed City é da paz A gente quer a paz E não vamos aceitar nada Além de alegria, felicidade e paz O Dois! 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 É a favela Anuê, é a favela Anuê, é a favela Anuê Pode sair da frente, sai da frente, sai da frente Pode sair da frente, o rei de praga Pode sair da frente, o rei de praga O rei de praga Suíga legal, suíga, suíga Eu já quis ir pra andar, andar no rumo do olho Eu sou lá de sítio, aqui a todo o olho Pra falar comigo tem 50 maneirada Essa galera aqui na lateral do trio Vem com a gente, sai do chão, vai Pode sair da frente, o rei de praga 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 Viver em liberdade é como um pássaro livre Viver em liberdade é como um pássaro livre Pra que andar errado, pra que andar assustado Pra que essa é a solução Pra que andar errado Pra que Escute o que eu te digo É palavra de irmão Quem vacila na quebrada Só vocês Se o próprio parceiro pode te entregar Se o zoom me apertar, não vai aguentar Seu mundo é esse, não é o de lá Não vá pisar na bola Olha, não vire a cabeça Não seja laranja Não vire a cabeça Pra esse mundo de ilusão Que é de City Vai! Vai na bola Vai na bola Pra cima Vai na bola Vai na bola Vai na bola Não vai pisar na bola Vai na bola Vai, garota, garota, garota. Onde quer o que é o peito? Não fique parado Sai do chão, chão Sai, sai, sai É pra descer 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 Chibaramute, vambora Vai Todo mundo Quag City Chibara, Chibara É pra descer É pra descer Todo mundo que é branco A gente aí Aqui, ó Eu faço samba De você não tenho Maldade, viagem Pois o samba quando é bom Mostra seu valor Se você gosta Se você gosta Diga pra mim toda a verdade O samba Traz a cultura Não deixa espaço A verdade Nem te falar Pode falar de mim Onde eu sou a sensação Pode falar de mim Quem sabe samba Samba aí Vai 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 Cibarabada Vai Viva E Viva 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 Um rosário de ouro, uma bolota sim 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 Um rosário de ouro